Vai começar mais um Esse pode ser minha última pareia Mandou voltar, mandou voltar, mandou voltar Time só de garapero Time cheio de garapero Time de azul estreia no colete novo Vamos escalar os times Ah, tá escalado O goleiro é o Bolin Deixa eu destacar ele aqui O goleiro é o Bolin Tá ali ele, fazendo a cena pra câmera Apita o juiz Bola rolando o caminho do gol A bola tá com Jean, comedor de cereal E na metade do campo Bota para Edson Celular Marcel, toca de primeira Para o Kanté, que domina no peito Ele bota na metade do gramado Com o melhor do mundo, Mário Levanor, que pede para o Nissin Bota para Raimundo Nonato Que recua para o campo de defesa com o Wilton O Wilton toca para André Bebel Na esquerda, mete uma rosca de direita Para Rafael Jean no corte, lá vai o Kanté Ele domina a bola Manda para o campo de ataque Com o Edson Celular Lá vai o Maurírio É o melhor do mundo Tem que expulsar Tem que botar pra fora Tem que expulsar É pra vermelho Tem que botar pra fora Era o último homem Tem que botar pra fora Tem que botar pra fora Era o último homem É pra lance pra vermelho Rapaz, esqueceram os cartões Esqueceram os cartões André Bebel Expulso do jogo André Bebel Tomou cartão vermelho Apesar do hábito ter esquecido os cartões no bolso O hábito orienta a formação da barreira É perigosa Ela é lance claro de gol Vai autorizar o hábito O Bebel já vai saindo do campo Ele não pode mais voltar Só se for daqui a dois minutos É o Maurírio É o Celular Tem o Ismael mais atrás Time que ganhou o jogo passado É dois lances Vai autorizar É parada Autorizado Ajeitou o Ismael Na trave Após o desvio O goleiro tava batido no lance Maurírio Bota Tira O Julinho Manda para a metade do gramado Recua Recua Jean Borré Para Franciumar Que dá um tapa na bola Para Ismael O Júnior baiano Gol tá madurinho O gol tá maduro Cota Wilton Sai Preso na marcação do Marcel Perde a bola O time tá todo perdido O time de azul Lá vai o cantei Chuta e desviado Na saga escanteio É pela ponta esquerda É escanteio Pela ponta esquerda Daí o seu canteio Vai ajeitar na sua Na sua canhota Ele ajeita de direita Bota na boca do gol Maurírio Tenta Tenta dar uma cavada Cota Rafael O Jean Fura Mal Franciumar Faz a correção Aperta Raimundo Nonato O Giovani Tá só na biquinha Esperando na bola Cota Raimundo Nonato Parcialmente Os dois se enrolam A bola com Ismael Solta Ismael Solta Olha o Dailson Toca no Ismael Dá uma cavadinha na bola Tenta agarrar pela camisa Agora Edson Faz o teu Edson Faz o teu nome Tira a saga com o cantei Ah não Tira o bolinho Ismael Dá uma bicicleta na bola Celular Bota na frente Corta o Wilton Na hora H E acaba com a festa É escanteio Para o time de vermelho Ah não É lateral Marcel Bettscana Bota na entrada Da área Corta de cabeça A zaga E cede outro lateral O cantei já se aposiciona Para fazer o arremesso Vai cobrar o Francilma O time O time de vermelho Encurralou o time de azul Tá 0x0 no marcador Francilma Bota na boca do gol Sobe Ismael Sobe Ismael E atiro de meta Para Bolin Cobrar Bebel Ajeita o tiro de meta O Nissim Palmeirense Manda a campanha Trajetória da bola Manda para o campo de ataque Com o Com o Arueira E o Rafael É o sede para Iranildo Concorda Que agora está no gol Ele manda Ele manda Para a metade do gramado Domina Edson Celular Olha que entortada Que entortada Do Edson No Arueira Entortada Do Edson No Arueira Que Só faz apenas Uma tranca de gentileza Falta nele Ajeita a Francilma Ajeita a Francilma Ajeita a Francilma